Temos 5.600 pessoas Luffy Senpai, então por favor beba a saque conosco, como nosso pai, seus sete representantes, você é nosso chefe agora e somos seus seguidores. Faça com que sejamos parte do bando também, nos tome sob as suas asas. Não, eu não quero, eu vou ser rei dos piratas, eu não quero ser alguém tão grande assim, mas eu nunca vou esquecer da nossa aliança, eu não preciso ser um chefe ou um grande pirata. Quando acharmos que estamos em perigo, chamaremos vocês, venham e nos salvem. Os sete homens que se autodenominaram subordinados de Luffy do Chapéu de Palha, continuariam a crescer muito daquele dia em diante e marcariam o seu nome na história. Tudo isso leva a um enorme incidente, mas por enquanto essa ainda é uma história que não foi contada. E eu vou contar pra vocês os detalhes de cada membro da grande frota. Seus poderes, forças e segredos, quer saber de tudo isso? Então se liga, eu vou falar agora. Fala galera, Evangelho, Evangelho Fuzari na área com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo, um dossiê sobre a grande frota dos Chapéu de Palha. Quantos navios eles têm? Quantos homens possuem? Qual sua força? Será que podemos ter mais aliados dentro da grande frota? Aliás, eu vou colocar eles em ranking de poderes aqui, segundo o meu ponto de vista. Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Se inscreve no canal, deixa um like pra dar uma fortalecida. E agora sim vamos falar da grande frota. Aquela que vai causar um enorme incidente ainda não contado na história de One Piece. Vimos que uma frota é um dos pontos mais importantes para os imperadores do novo mundo. Almirantes e outros grandes poderes dos mares de One Piece atuando sozinhos ou com uma pequena equipe não são suficientes para tentar algo sem correr grandes riscos. No final do arco de Dressrosa, uma equipe surge, formando então a aliança chamada a Grande Frota dos Chapéu de Palha. Que envolve sete grupos que ficaram ao lado de Luffy no conflito entre ele e Doflamengo. Virando subordinados aos Chapéu de Palha. Mas ainda mantendo seu status como tripulantes individuais. Cada um com seu próprio livre arbítrio. Cavendish, Bartolomeu, Sai, Ideu, Leo, Rairo-Din e Orlumbus pediram para se tornar subordinado de Luffy. Oferecendo-lhe um copo de saque e Luffy obviamente recusou. Mas disse que ainda estaria ligado a eles por sua luta contra Doflamengo. Que se ajudariam a qualquer momento. No entanto, os capitães decidiram beber o saque de qualquer maneira. Se comprometendo a ajudar Luffy sempre que ele precisasse. A Grande Frota dos Chapéu de Palha é composta por 5.640 pessoas. Formada com base nisso. Tenho certeza de que vários personagens no final do mangá. Podem vir a se tornar aliados ou mesmo capitães de frota de Luffy. Como Lau, Kid, Crocodile, Hancock. Quem sabe o próprio Smoker. Entre tantos outros que Luffy deixou alguma marca no coração. Ele tem o maior poder dos mares. O de fazer pessoas passarem para o seu lado. Mas hoje vamos falar dos sete capitães. E todos os detalhes para novos personagens ficam para outro vídeo. Podemos fazer sobre quem possivelmente deve se juntar a Grande Frota no futuro. Bom, na sétima posição podemos colocar Léo e o corpo Tontata. Que possui um navio com 200 guerreiros anões. Cabu e Bian são usuários de Zoans. E temos a curandeira Mancherry. Léo é um membro do reino de Tontata. Ele entrou na Grande Frota dos Chapéu de Palha. Depois que o Luffy obviamente derrotou o Doflamengo. E ele é o único membro da Grande Frota dos Chapéu de Palha. Que não participou ativamente da competição da Corrida Coliseu. Léo é o capitão dos piratas Tontata. E pode usar o Tontata Combat. No entanto, o nível em que ele pode utilizá-lo permanece completamente desconhecido. Ele não é um lutador. Mas sua velocidade e seu corpo minúsculo imperceptível, somado a sua habilidade de costurar de sua Akuma no Mi, ele dá um belo apoio. Ele possui a Nuinui no Mi, uma fruta que lhe permite costurar e desfazer tudo. Os pontos tem uma força considerável, pois são capazes de conter humanos adultos. Léo é o capitão do quinto navio da Grande Frota, mas está longe de ser o membro mais forte dos aliados. Na sexta posição coloquei Orlumbus e sua grande frota Yontamaria de 55 navios e 4.300 membros. Ele não possui tripulantes notáveis a bordo. Ele também é conhecido como o governante do massacre. Orlumbus, o almirante da Grande Frota Yontamaria, estava competindo no Coliseu pela Mera Mera no Mi e se tornou um grande aliado de Luffy. Ajudando também aí os Chapéu de Palha diretamente em sua Batalha do Res Rosa. Quando o Zoro cortou o pica, foi Orlumbus quem o jogou a uma grande velocidade, diretamente de Flower Hill ao platô do Velho Rei. Só o fato de jogar Zoro por metade do Res Rosa é algo notável. Ele derrotou a Ju, o Leão, com apenas um chicote lá no Coliseu. E também tem um belíssimo de um abraço de urso chamado Teitoku Hug, que esmaga várias pessoas aí com esse abraço ao mesmo tempo. Isso demonstra a sua força incrível como um lutador. Quando os Chapéu de Palha finalmente derrubaram a família Don Quixote, Orlumbus jurou lealdade a Luffy e se tornou parte aí da Grande Frota dos Chapéu de Palha. Ele é o capitão do sétimo navio da Grande Frota. Na quinta posição eu coloquei Rairo Jin e os Piratas Gigantes Guerreiros com um navio pirata gigante e quatro guerreiros de Obaf como tripulantes. Rairo Jin é um gigante diretamente de Obaf que participou também da corrida Coliseu. Ele queria vencer e ganhar a mera mera no meio, o que o tornaria extremamente perigoso por conta do seu tamanho. Rairo Jin tem uma força incrível e se ele comesse um poderoso fruto como esse, isso o tornaria imparável. Capitão gigante com uma força tremenda, ele foi capaz de derrotar, claro, sem não o tremendo esforço para fazer, que quase lhe custou até mesmo um braço, mas ele conseguiu parar o ataque de mil toneladas de McVise, enviando o oficial direto para a gaiola de Doflamingo, incapacitando ele no processo. O seu Gung Nier é um ataque que pode até mesmo desafiar a Broca de Don Sai, sem contar o seu corpo gigante que lhe proporciona uma durabilidade incrível. Rairo Jin é o capitão dos novos Piratas Guerreiros Gigantes. Ele costumava fazer parte de uma certa startup, a Bugs Delivery, que era um grupo formado somente de mercenários, mas ele finalmente deixou esse grupo. Em Três Rosa, Rairo Jin enfrentou muitos oponentes fortes. Rairo Jin é o capitão do sexto navio da grande frota dos Chapéu de Palha e seu navio deve aumentar com tripulantes quando enfim chegarmos ali na ilha de Elbaf. Na quarta posição temos Hideo e os Piratas Hideo. Uma das menores equipes até hoje já mostradas na série é composto por apenas quatro membros, Hideo, Blue Jilly, Abdullah e Jit. A tripulação certamente tem uma variedade, uma quantidade decente de energia e força. Hideo é um membro da tribo dos Braços Longos e o seu forte é o Boxe. Um grande testemunho de sua força é o fato de ele ter conseguido vencer o Torneio Central Mundial de Luta duas vezes triplicando aí o seu ranking de pugilista no novo mundo. Talvez isso signifique alguma coisa, mas pelo menos ele tem muita experiência em lutar no novo mundo durante um bom tempo. Ele possui socos explosivos de longo alcance que combinam com seus reflexos afiados. Decente por si só, mas não bom o suficiente para danificar um executivo como o próprio Dellinger. De qualquer forma Hideo tem um estilo de luta único que torna os seus socos muito letais. Eles explodem com um simples impacto e esse estilo de luta lhe rendeu o epíteto ao cunha de canhão destrutivo. Seus socos são capazes de mover um gigante com seu poder. Atualmente é o capitão do quarto navio da grande frota dos Chapéu de Palha. Na terceira posição, Bartolomeu e seu Bartoclube. Um navio, 55 fãs de Luffy e o Gambia. Bartolomeu é o maior fã boy de Luffy e está empatado com o Boa Hancock para esse cargo. Ele é fortemente influenciado por Luffy e o trata com o maior respeito. Ele é o capitão do Bartoclube e um super nova com uma recompensa gigante de 200 milhões. Foi introduzido na história derrotando um vice-almirante com muita facilidade e possui uma vontade muito forte até mesmo arriscando a sua vida pelos Chapéu de Palha. Sua barreira é imbatível e foi capaz de parar um golpe de nível Yonko, o soco do rei. Um dos poucos poderes capazes de nocautear um imperador. Suas barreiras lhe dão muita versatilidade, mesmo fora de batalha. Bartolomeu possui a Bari-Bari-Nomi, que é o fruto do tipo paramécia que cria barreira. O mais curioso é que ele é incapaz de utilizar qualquer tipo de haki e é apenas levado por toda a sua capacidade incrível e poderosa do seu fruto. O seu golpe mais maneiro é o Bari-Bari no pistol e homenagem ao golpe do Lufão. E depois que Luffy libertou Dress Rosa do controle de Doff, Bartolomeu, as lágrimas por ver o seu senpai, entrou na grande frota do Chapéu de Palha. Ele se tornou o capitão do segundo navio da grande frota. Chegamos na segunda posição com Cavendish e os piratas belas, que contam com o navio 70 Espadachis e Suleiman. É indiscutível a maior recompensa de todos os capitães da grande frota de Luffy com 330 milhões. Três anos como super novato no novo mundo é algo notável. É bem famoso e possui uma meito chamada Durandal. Além do misterioso Hakuba que ele concede velocidade e forças incríveis. Ele foi o capitão que terminou sua luta sem sofrer danos consideráveis. Cavendish detesta a pior geração por roubar os seus holofotes. Ele foi um dos poucos lutadores do Coliseu Corrida que tem um alter ego conhecido como Hakuba. Um lunático sedento de sangue que vai obliterar todos em seu caminho. Ele só sai quando Cavendish dorme e muitas vezes as duas personalidades estão lutando pelo controle do corpo de Cavendish. Ele é capaz de utilizar haki de armamento e de observação. E é bastante claro que ele é um lutador muito forte, apesar de não ter uma Akuma no mim. Ele é o capitão do primeiro navio da grande frota do Chapéu de Palha. E falando em primeiro, vamos falar o primeiro lugar aqui com Don Sai e sua Marinha Rapo com oito navios, mil membros. E o maior destaque fica para Bull, Baby Five e Shinjiao no topo da lista. Temos Don Sai. Ele é realmente um lutador subestimado que tem sido ignorado por muitas pessoas. Sai é o décimo terceiro chefe da Marinha Rapo e ele foi capaz de derrotar Laodice sem suar sua camisa. Sai possui um estilo de luta único conhecido como Hachoken que utiliza vibrações. Ele é capaz de utilizar os dois tipos de haki, armamento e observação. O armamento que Sai utiliza é muito mais forte. Ele basicamente conseguiu dobrar o revestimento de haki, superando até mesmo seu avô Don Shinjiao. Sai demonstra uma velocidade excelente. Consegue se esquivar de vários socos como por exemplo o de Kelly Funk que tem uma boa defesa quando ele cobra o seu corpo com o haki para não ser esmagado por pica. Ele pode desenvolver o haki do conquistador no futuro como o Shinjiao. Segundo o próprio Don Shinjiao, Sai superou ele em força. E sabemos que Shinjiao era um pirata notório em seu auge capaz de dividir continentes de gelo com sua cabeça. E se tornando um inimigo poderoso que forçou o Monkey Edgar para treinar destruindo montanhas para poder enfrentar. Sai é atualmente o capitão do terceiro navio da grande frota dos Chapéus de Palha. Mas definitivamente muito subestimado. E eu creio que seja o pirata mais forte dentro da grande frota do Lufão. E você concorda com essa lista? Deixa sua aqui embaixo. Faz um ranking de poderes aí e coloca aqui embaixo para mim. Aliás, coloca também quem vocês acham que pode entrar para a grande frota dos Chapéus de Palha. Podemos ter Crocodile Smoker. Podemos ter Bo Hancock. Quem sabe o Buggy. Faz uma lista para a gente fazer um vídeo também. Deixa aqui nos comentários. A gente faz um na sequência para se divertir. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha. Chama os amigos aqui para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Fui.